Assim, tipo, aquelas recomendações que tu deu, ah, não acho legal dar smite no red, no blue, ah, melhor aguardar pra tal momento, entendeu? Então, às vezes, se eu tomar a decisão, não tá rolando, porque eu acabo com a minha vontade de terminar aquele... Fica flit, você quer terminar logo o acampamento, e você acaba dando smite de qualquer jeito. Sair daí rápido, porque o jungle inimigo tá invadindo direto. Entendi. Cara, mas... Ele não foi muito bom, não, também, tu viu, né, cara, dois tapinhos. É, mas se eu fosse você, eu não dava muita onda, não, pra esses invades, não, cara. Coloca a tua wardzinha, né, e GG. É, aí a gente tinha que ter dado smite mais cedo, né, acho que a gente deu smite um pouco tarde. Se você ver, teve um... Ó, era pra ter dado smite agora, sacou? Eu vi. Você deu dois hits a mais, você apanhou, acho que, uma vez a mais ali do... Tudo bem. Mastery, né, Gnaro, Echo, Fateman, Thresh. Beleza. Tá forte lá, cara. E eu acabei me lembrando, essa partida aí, esse mid e esse bot aí, eles são de um timezinho, de um clãzinho, MP, alguma coisa, né, eu vi no início da partida. Então, em teoria, eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque eu pensei, pô, os caras tão em calo, né, tão... Então, não tem S, não escape em alguma coisa, né. Entendi. Cara, aqui você foi direto pro Red, né. Uhum. Por que você fez isso? Por causa do roubo. O que que tá acontecendo? Eu tô chegando aqui agora, assim, não 100% das partidas, mas uns 70% das partidas eu chego, esse meu lado, na minha diângula, tá limpo já. Entendeu? Ah, então, o que que acontece? Eu faço lá o botside lá, já corro e faço o Red, porque não correu o risco de perder. Entendeu? Entendi. Bom, mas será que não, trauma? Não, cara? Cara, assim, ó, das duas, uma, aliás, as três, ou o diângulo inimigo tá indo nesse lado do top, limpando a minha diângula, ou ele já tá indo lá no grupo, ele sabe que eu vou começar com o grupo, por causa do meu champ, e já dá inveja. A maioria das vezes, é raro agora. É, então tá. Aí eu acabei meio que tomando essa iniciativa, né. Entendi. Cara, pra mim o problema é o seguinte, ó, quando você pega e você decide pra ir pro Red, pra depois voltar, e você faz isso 100% do tempo, você 100% do tempo tá sendo afetado pelo Invade, tá? Se o Invade é feito com uma frequência bem alta, e essa jogada que você faz acaba lidando muito bem, muito melhor com o Invade, talvez ela até seja boa. Mas, é, será que ela ajuda mesmo? Porque isso aqui te atrapalha com certeza, entendeu? Você tá trocando uma jogada que, uma jogada que, tá aplicando uma jogada duvidosa, e tá assumindo uma perda de tempo, uma perda de velocidade na diângulo, que é certa. Não, eu entendo, mas... Eu não sei se vale a pena. Não, eu entendo, mas assim, ó, é que eu fiz uma conta bem simples. Essa, essa minha mudança de tipo, tu já fez um comentário sobre uma jogada minha, tu falou bem assim uma vez, tu falou, cara, o diângulo inimigo nunca imaginou que tu iria fazer essa paradinha aqui, lembra daquela paradinha? Aquela câimbra? Aham, sim. Então, tipo assim, então, eu acabo meio que fazendo isso, que às vezes até me ajuda, porque eu não esbarro com ele, entendeu? Aham. Entendi. Mas não, não justifica, cara. Cara, aqui eu quero saber o que que tava passando pela tua cabeça, quando você vê o Guinar pular por cima da Ilaoi, e você não vai pra lá. Deixa eu ver aí. Até acho que foi posicionamento mesmo, né, mas acho que eu fui em direção depois, acho que eu parei. Você tá meditando aqui, ó. Aí depois, depois você começou a ir. Ah, eu... Parece que, tipo assim, você tava esperando ele ficar low, pra você poder ir, porque você ficou com medo que tivesse guardado aqui. Na verdade, na verdade. Que nem tava, tá vendo, ó. Isso aqui é a visão do time inimigo, tá? Aham. Então, tipo, cara, se eu fosse você... Primeiro de conversa, vamos voltar alguns segundos aqui. Eu não teria ficado parado aqui, não. Chegou aqui, avaliou se tem como agancar. Não tem, a gente já vai embora. Agora, você tem que ficar com o olho na lane aqui. Só de olhar o minimapa, quando rola... Vamos olhar só o minimapa aqui, ó. Se você observar, vai rolar uma sobreposição. Pra começo de conversa, o Gnard tá dando TP, né? Ele tá voltando full HP com um pouco de item. Olhando o minimapa, a gente consegue ver uma sobreposição de ícones. Então, a gente sabe que tá rolando uma luta. A gente já tinha que ter ido. Então, mesmo que você estivesse no hill sem olhar lá, você teria essa informação. Mas olhando, você sabe que é muito mais urgente, é muito mais certo aquilo ali. E aqui faltou carregar full, né? Se tivesse carregado full, acho que você pegava ele. Tá? Então, chegou aqui, tinha que ter saído pro hill, cara. Ficado de olho no top. E aí, a gente ia lá. Digamos que... Você terminou de fazer o... Terminou de fazer o aronguejo e o... E aí, o Lai ainda tá top. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente não fica aqui campando pra ela. A gente desce uma wardzinha aqui e vai embora. Tá cor? E fica com o olho aqui. Assim que o Mastery aparece, a gente pinga que nem um louco pra ela recuar. Cara, nesse ponto do jogo, você é muito mais eficiente que o Mastery. Tá? Ainda mais com o nível de vantagem. Agora, quando chega 3x1, você tem que dar... Ops! Você tem que dar o vazário aqui, cara. Você não continua, não. Eu pensei, né? Tá morto, né? Uhum. E está, né? Não sei se eu fui, se não cometi essa loucura, não. É, você tinha que ter pingado que nem um louco na cabeça dele pra ele recuar. Cara, essas paradinhas aqui você não pode fazer, velho. É você sem ganhar XP, sem ganhar gold e o cara ficando na sua frente. Hum. Tá? Tem que cortar isso do seu jogo. Ou você vai daqui pra base. Isso aqui é você preocupado em o show morrer. E você tá aqui pra ajudar. Acou? Uhum. Não fica com esse tipo de preocupação, cara. Veja, tem como pegar kill? Não tem? Então eu vou embora. Ou vou farmar, tá? Então aqui você tinha que ter ido embora. Não fica com essa preocupação. Ah, meu Deus, vai acontecer uma desgraça, tem que ficar por aqui. Entendi. Olha, cara. Depois que você derruba a ward, ainda tem um tempinho que os caras têm visão de você, tá? E é? É. Uhum, velho. Aqui cortou bem rápido. Mas eu imagino que em game dura um pouquinho mais do que isso, tá? No replay as coisas funcionam um pouco diferente. Então, às vezes, depois de derrubar uma ward, ou seja, você quer fingir que você vai pra um lado e você vai pro outro. Aqui, cara, conforme ele se aproxima, você já tinha que ter abrido mão desse dragão aqui e ter se preocupado em ir pra cima deles. Ó, carregando o Q e ia no Thresh, tá? Porque tá disponível esse tempo todo. Não precisava ter lutado o Thresh. Você dava um Q nele e ele morria. Depois você lutava a Caitlyn. Foi só pra dar aquele garantido, entendeu? É, eu acho que não tem muito problema querer garantir, tá? Isso aqui não é tão problemático igual aquelas nossas paradinhas que a gente dá por aí, tá? É. A paradinha é o principal que a gente tem que resolver. Vixe Maria. Olha, cara, a gente já falou sobre fazer o dragão, certo? Uhum. Então, dragão você só faz quando não houver contestação possível. Então, a gente tá sendo contestado. Então, provavelmente, você iniciou ele na hora errada. Então, o time deles tá vivo, o time deles não tá longe. Hoje, eles tinham visão da área, sabem que você foi visto a última vez nesse local aqui. Então, eles sabem que tem uma boa chance de você... Que tem uma chance de você tá fazendo isso, que eles têm que checar, sacou? Tá bom? Então, o call aqui foi ruim, cara. Isso aqui, esse call acabou custando a tua vida. A da Morgana, a da MF. Aqui, talvez o Echo acabe morrendo, mas enfim. Esse jogo foi interessante, porque teve um certo momento do jogo que a gente pensou, caralho, isso aqui já foi. Acabou esse jogo. A gente acabou ganhando ainda. Foi bem interessante essa partida. Foi mais que um, na verdade, um teste. O jogo tá praticamente perdido e a gente conseguiu correr atrás ainda. O que você fez, caralho? Uma jogada nova? Eu sei, eu fiz. Deu bom. Não importa, cara. Mecanicamente, quando a gente tem um erro mecânico desse, o que falta é prática, tá? Eu acho que, na verdade, você... A tua decisão, aquela hora, foi de dar o quê pra cá mesmo, né? Que você meio que optou por não ir pra cima deles, né? Então, é meio que estratégica a decisão ali também, e não é... Vamos ver a itemização por enquanto. Ó, essas paradinhas de ninja na jungle não rola, cara. Isso aqui não é RPG, não. Ó, aqui, cara, tá do lado do aranguejo. Q nele pra tirar a armadura resistência mágica e você faz ele. A gente já viu essa história da armadura resistência mágica, né? Aham. Tá. Boa. Agora, você rolou uma sobreposição muito forte aqui. Você acertou o R, e antes do cara descer, você já deu o Q nele. Aham. Tá? Então, você quer sobrepor menos, cara, os CCs. Né? Às vezes, você quer sobrepor um pouquinho, só pra ele não ter chance de flechar pra fora. Isso. Mas não sobrepõe muito, não. Senão, o cara ia ficar um segundo no teu CC do Uchi, e meio segundo no outro, mas aí você rola a nossa sobreposição e o cara fica no total só 1.1, sabe? Entendi. Meu senhor. Ó, vamos lá. Você tá deixando no Smartcast esse Q? Eu acho que não, hein, Euclen? Cadê? Aqui não tem os atalhos? Não tem. Cara, é... Toda... Quando tem uma skill que você carrega, que nem o Q da Vai, que nem o Q do Sion, eu recomendo que você não deixe no Smartcast, não. O jeito que você fez aqui me parece que é Smartcast. Você deu um Q bem curtinho pro lado aqui, sabe? Então, de Vai, cara, eu prefiro... Eu recomendo que você use o Q normal, assim, você clica uma vez, né, e aí ela começa a carregar, e depois você clica com o mouse pra ir aonde você quiser, tá? Ah, entendi. Depois você dá uma olhada nisso, cara. Eu acho que é mais facilita a acertar. Bom, aqui a gente tem que ver a itemização do Mastery, ele tá no mesmo nível que a gente, ele tá de Red, e tem uma boa chance da gente tomar um Nabu aqui. Tá? Então, eu acho que ele tá mais saudável que a gente, inicialmente, né? É, a gente não ganha esse X1, não, cara. Ele tá de Red. Tá? Talvez com os Kirps batendo nele aqui a gente tenha alguma chance, mas acho que a gente não ganha, não. Tá? Então, eu tinha que correr. Corre pra lá, carrega o teu Q, dá o Q pra fugir, e é isso aí. Uh! Um TPzinho da hora. Não, passou o aparelho ali. Hacker. Eu pedi, acho que, escudo da Morgana. Foi por isso que eu desci a recuada, entendeu? Entendi. Como ela não me deu, eu vou ter, né? Cara, aqui eu acho que é só dar ult nela, né? Uhum. É, ó. Aí, não? Justamente. É, mas aqui, cara, você usou o Q, isso aqui é um, de modo geral, um erro, tá? Você usar o Q como gap closer, e depois dar ult. Sabe por que é um erro, de modo geral? Porque a maior parte do tempo, não vai haver, não vai haver follow-up do seu time. Seu time vai estar muito atrás. Entendi. Entendeu? Então, o que você tinha que ter feito? Você tinha que ter andado até próximo dela, ultado, e aí depois você encaixava o Q. E aí, nisso, você ia se analisando que nem um louco pra Morgana, que era pra vocês darem engage ali. Entendi. Ó, ela me abandonou. Ela não te abandonou, não. Ela nem tava com você. Uhum. Entendeu? Porque você foi muito deep. Tá bom? Uhum. Anota isso aí, cara. Beleza. Meu senhor, olha o tempo que você tá aqui dentro, velho. Já dava pra ter construído uma casa aqui, ó, pra você. Nesse mato. Põe uma plaquinha aqui, ó. Casa, Davi. Ah, às vezes, é a questão da visão mesmo. Não tô tendo visão, ou o meu top não tava lá. Nem cheguei a ver ali em cima, nem de ver, não lembro. Beleza. Que é um bom engage, cara. Agora esse flash totalmente desnecessário. Esse flash, ó, foi bem desnecessário e depois ele vai faltar. Tá bom? Então você não pode dar flash quando não precisa não, cara. Cinco minutos de cooldown. Sempre quando você for fazer o dragão, idealmente a gente quer ter picado aqui dentro, tá? E uma Lorde normal aqui nesse matinho aqui, ó. Beleza. Tá? Porque aí você viu o cara vindo. Geralmente eu ponho aqui atrás aqui, ó, nesse cercadinho aí. Aí isso, é. É, que é útil também quando você acha que tem chance do cara pular aqui pra roubar. Meu senhor do céu. Vamos carregar direito esse Q. Se o Mastery joga bem, a gente mata aí. Mesmo que o show do lado. Tá? Tem que carregar direito esse Q, cara. Esse aqui é a skill que você maximiza. Se você carregar e você errar, você tá ferrado. Eita, cacete. Cacete de agulha. Aí foi todo mundo. Beleza. É, aí esse momento aí foi o momento que a gente pensou. Acabou o jogo. É, eu me lembro que você deu errado aqui. Acabou. Penta aqui o do Guiná. Penta aqui o do Guiná. Mas a Keaton, cara. Keaton tá demais, cara. Tá com dano absurdo. Qual que é o problema? Qual que é o problema dessa TF aqui, ó? O problema é que o seu time tá próximo do time inimigo. Então, eles estão interessados em lutar. Só que eles estão em desvantagem numérica. Pelo menos, teoricamente. Tá bom? Tipo, porque a gente não tá vendo ninguém longe. Você tá longe. Né? Acho que a gente já viu esse tópico, né? Uhum. Já. Ele tá longe. E a gente não sabe onde tá outro membro do time inimigo. Então, a gente sempre assume que ele tá próximo aqui. Ih, caramba. Começou tão bem, né? Mas o Guiná entrou ali e acabou que todo mundo. Uhum. A Caitlyn deu dano absurdo e o Guiná só pulou. É. Ele só pulou. Ó a Caitlyn aí, ó. Mas nem tudo está perdido, o Kla. Que que foi você parado ali carregando aquele que cara, não acredito, foi tipo o Goku carregando o Kamehameha, cara que bagunça cara, ó mais uma luta ruim aqui tá, tipo não era pra vocês lutarem aqui, nossa aí lá, ó e sumiu cara tava desvantagem numérica mais uma vez ali, caraca tá 32 a 11, olha cara quando tá, bom mesmo em igualdade numérica não era pra gente lutar tá, vamos lutar assim cara, a gente só luta embaixo da torre, espera os caras darem o dive. Mas só o que que acontece no momento, tipo esses três que eu te falei, o Nid e a Botline lá, o mesmo clubezinho né, os caras não tinham muita interação com o time, entendeu, tipo assim eles tavam jogando os três, a gente que acompanhasse ou então fizesse o que queria, entendeu. Mas aí então deixa eles morrerem cara, se você for junto em jogada, em jogadas ruins, você, a única coisa que você vai conseguir fazer é isso que você tá fazendo, que é morrer cara. O Nid falou sobre isso cara. Aham. ou você é tipo se você não concorda com o que eu acho ou você não confia totalmente, você tem que pegar e questionar, entendeu, falar porque a gente vai falando mais sobre assunto até você entender, concordar comigo ou me convencer do contrário. Não, é porque assim, eu até concordo que algumas tomadas de decisão é ruim, eu tô perdendo tempo, tô perdendo XP e tudo mais, mas só que o que acontece, na vida real, jogar com times que nem aquele que a gente jogou aquela partida, é muito difícil a gente aplicar a teoria. É difícil se você ficar se submetendo aos pings dos caras, às reclamações. Aham, entendeu? Então fica um pouquinho difícil a gente aplicar a teoria ainda, entendeu? Não, é nada difícil. É só você pegar e não ir quando não é pra ir, né? Tipo ver, ah, tem um cara do nosso time longe, que no caso era a gente até aqui, tinha que pingar que nem um louco pros caras saírem de perto do time inimigo. Os caras estão tão na frente, a gente não pode lutar, só luta embaixo da torre, isso é um tópico que a gente já viu também quando a gente falou sobre jogar na defesa. só que o que acontece aí, o pessoal faz a T1 e o arã já começa a rolar, entendeu? É, eu sei como é que é. Entendeu? Aí fica um pouquinho difícil, entendeu? Mas aí cara, você, por mais que comece a rolar o arã, você fica posicionada embaixo da jungle, da torre, espera os caras darem o dive, não luta fora da torre. Aqui vocês estão lutando o tempo todo fora da torre contra o Chico que tá muito mais forte que vocês. E essas carregadas paradas aí de Kamehameha, eu tenho que ver o que tá acontecendo, cara. Eita! Ela tá maluco. Eita! Beleza! Ó, lembra, primeira volta base, troca pro vermelho. É. Pra te ajudar a agancar, tá? Uhum. Se você sentir que nesse elo é meio whatever, as wards, mesmo tendo wards os caras acabam morrendo, então tem mais valor você não trocar pro vermelho, você deixa no amarelinho mesmo. E ganha visão você, cara. E aí quando você vê os caras passando pelos pontos do mapa, você pinga que nem um doido. Que confusão, hein? A coisa mais fácil de a gente arrumar no teu jogo que a gente precisa arrumar no momento é aquela história das paradinhas, tá? Só parar de fazer elas, cara. Para, se movimenta. Tipo, pra você olhar pra um lugar, pra você digitar, esteja sempre se movimentando pra algum lugar. Seja pra fazer a arangueja, pra fazer a jungle, tá? Entendi. Não tem problema você parar um pouquinho antes pra agancar pro seu laner, né? Esperando a hora certa. Mas parar no meio da jungle não rola não. É ruim. Só tem a perder. Bom, Caitlyn dando um overextend aqui, já vou doido ainda. Ela tá 15 barra 3, né? Uhum. Ó. Isso aqui não é uma TF tão ruim, justamente porque a Caitlyn tá morta e ela que é a fidadona do time, né? Uhum. Tá, então não é tão ruim por conta disso. Mas ainda assim, vocês estavam em desvantagem numérico aqui. Com qual jungler que você tava mesmo antes, cara? A Mumu, não? É, o início foi a Mumu. E depois a gente foi pro Scanner? Isso. A Scanner. Aí eu dei uma relembrada no mecarim e acabei. É, uma relembrada? É que quando eu comecei a jogar de jogo, eu comecei a jogar com ele, né? Uhum. Entendi. Olha, tu viu de novo, cara? Tu fez múltiplas vezes no jogo, esse negócio de dar o que curtinho. Talvez você parando de usar o Smartcast, se tiver usando, né? Resolva. Que não pode, cara. É a skill que você maximiza. Você não pode usar ela e errar com frequência. Acelerado aqui. Hum. Vamos ver quanto é que tá esse eco aí. O eco tá 10 e 5, né? Bom, o teu ultimate via de regra... Acelerado aqui. Você quer guardar ele pros adversários que tiverem fidados, né? Então, o eco realmente é um campeão que você quer guardar o teu combo. Só acho que faltou dano ou faltou CC pra conseguir matar ele. Ele acabou ultando e voltou a vida toda, né? Uhum. Então, ou você usa nele, ou você usa na dona Caitlyn. Mas eu acho que ainda tá bem fraquinho. O Laoi é um monstrinho, né, cara? Não tem CC pra segurar ela, ela mata todo mundo. É a mesma coisa que eu penso com esse Gnar aí, cara. Pelo amor de Deus, que isso? Isso é muito absurdo. Eu vou dar uma avançada, cara, pra gente conseguir ver um pouco de teoria depois, tá? Uhum. O Gnar é... É, o Gnar é forte, cara, mas acho que em TF... Enfim... Como o Mega Gnar, né, ele é bem... Ultimate dele, ele é bem opressor, mas... O Laoi é... É tenso. O Laoi tenta roubar a alma do War on Gage. Hum, cara, isso aqui é um erro, tá, Christian? Ó... Seu time tá aqui, certo? Uhum. Tipo, a tempestade tá formando. Tem uma boa chance do seu time tomar engage aqui. E você tá longe. Né? Então... Se eu tô no time deles e vejo que você tá longe, Eu insta na hora do Call de Engage, cara. Entendi. O que eu acho que eu quis mesmo, foi isso que aqueles Minions lá em cima passasse, ó. Oi? Aqueles Minions lá em cima, a minha... Os meus. Só um pouquinho. O que tem? O que que tem eles? Christian. Oi, tô vindo. O que que tem... O que que tem os teus Minions lá? Eu acho que eu limpei ali pra eles passarem. O que que estão fazendo agora, ó. Não, tudo bem. Mas você entende que tipo... Tinha uma boa chance... Tinha uma chance do seu time tomar engage, Morrer perto da região do Baron, E aí depois é insta Baron dos caras. Tá? Então você tem que ficar atento, cara. Quando seu time estiver próximo do time inimigo, Você não pode ficar longe, muito menos aparecendo no mapa. Entendi. É... A única exceção é quando o seu time tá próximo do time inimigo, Na hora errada. E aí não era pra eles estarem lá. Aí você pinga que nem o louco pra eles saírem de lá. Se for o caso, o Dita sai e tal. E você não vai. Tá bom? Uhum. Essa é a exceção. Eles mataram todo mundo, sobrou só o F. Aí vocês deram o GG, né? No normal das partidas, a hora que o arame começa e geralmente quando a gente tá em desvantagem, O pessoal fica meio perdido, cara. Entendeu? Tipo, o que que eu faço pra onde eu vou? O pessoal, o time, entendeu? Sim. Aí fica complicado a gente, porque a gente... Porque começa uma xingação mais horrível do mundo no chat. Cara, mas é só você multar, velho. Não, mas assim, não é nem a questão de me xingar, mas tipo assim, um começa a xingar o outro e aí o cara acaba digitando e não jogando, entendeu? Exato. Então você tem que multar eles. Não tô falando que eles tão xingando, entendeu? Mas você tem que multar porque atrapalha. Entendi. Tá, então vamos multar eles e focar no que tem que ser feito, cara. O time sempre vai ser horrível, sempre vai fazer aram, as condições sempre vão ser essas. A gente tem que tomar a decisão certa e tentar ir pro... fazer o que tem que ser feito. Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends e ensina você a jogar na Jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal.